Bom dia. Morre o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Relator da Lava Jato, o ministro estava em avião de pequeno porte e caiu no litoral carioca. Delegado da Polícia Federal levanta suspeitas e pede investigação do acidente. Procurador-geral da República lamenta a morte de Zavascki. Presidente Michel Temer decrenta luta oficial pela morte do ministro. Donald Trump toma posse hoje como novo presidente dos Estados Unidos. Tim Etite convoca a seleção para amistoso contra a Colômbia. E a equipe será formada somente por jogadores que estão atuando no Brasil. Garotos do Flamengo são eliminados da Copinha. E pena, o Corinthians avança e vai disputar a final. Governo do estado apresenta demonstrativo provando que policiais civis acumulam reajuste de cento e cinquenta e três por cento. Governador José Melo confirma a continuidade das promoções dos praças da polícia militar. Seduc divulga a lista da segunda convocação do processo seletivo para escola de tempo integral. Homem é executado com vinte tiros e jovem de vinte anos de idade morre a golpes de faca. Foram vinte perfurações. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora. Cinco horas e quarenta e oito minutos em Ibanal. Previsão do tempo. Trinta e três graus de temperatura máxima. Seis milímetros de precipitação pluviométrica. Esta é a previsão do Instituto Climatempo para esta sexta-feira que amanece de céu nublado a parcialmente nublado e temperatura na marca dos vinte e quatro graus centígrados. Bancada de chuva tarde a noite segundo o Climatempo. Quinze centímetros foi quando subiram as águas do Rio Negro nas últimas vinte e quatro horas. Seu nível em relação ao mais agora em vinte e dois vírgula quarenta e oito metros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ajuricaba operam sem restrições para pousos e decolagem. Hoje é sexta-feira vinte de janeiro de dois mil e dezessete. Vigésimo dia do ano faltam trezentos e quarenta e cinco para acabar dois mil e dezessete. Dia de São Sebastião e edição Fabiano. Também se comemora hoje o dia do farmacêutico e o dia nacional da parteira tradicional. Registros históricos. E os fatos acontecidos nesta data. Tropas portuguesas ocupavam Uruguai em mil oitocentos e dezessete. Era oficializado em mil oitocentos e o hino nacional de Francisco Manuel da Silva. Era lançado em disco a música pelo telefone considerado o primeiro samba gravado no Brasil. Era criando em mil novecentos e quarenta e um a força aérea brasileira e o ministro e o ministério da aeronautica. Era inaugurada em mil novecentos e cinquenta e um no Rio de Janeiro a TV Tupi. Em mil novecentos e sessenta e um John Fitzgerald Kennedy tomava posse como trigésimo quinto presidente dos Estados Unidos da América. Morria em mil novecentos e oitenta e três o craque das pernas tortas Mané Garrincha. Em mil novecentos e oitenta e sete o presidente José Sanei decretava moratório do pagamento de juros da dívida externa brasileira. Agora cinco horas e cinquenta minutos em Manaus. Mais de cem mil atendimentos foram realizados através do portal WWW ponto matriculas ponto M ponto GOV ponto BR e do aplicativo móvel desenvolvidos para quem deseja reservar vaga em uma das instituições de ensino públicas da capital ou do interior do estado. Para Márcio Silva de Lira, diretor presidente da empresa de processamento de dados do Amazonas a Prodan, o resultado já alcançado representa o quanto a tecnologia é capaz de transformar e melhorar a vida de milhares de amazonenses. A Secretaria Municipal de Educação SEMED convoca noventa e dois aprovados em cadastro de reserva no concurso público realizado em dois mil e onze para os cargos de professor e pedagogo e duzentos e oitenta e quatro professores substitutos selecionados por meio do processo seletivo simplificado realizado em janeiro de dois mil e dezesseis. Os editores de convocação foram publicados no Diário Oficial do Município de Manaus na última quarta-feira, dia dezoito. Os selecionados pelo concurso público devem comparecer a gerência de lotação na sala cento e treze da SEMED localizada na avenida Mário Ipiranga Monteiro, bairro Parque dez de oito às doze até catorze de fevereiro para entregar a documentação necessária especificada no item sete ponto três do Diário Oficial do Município de onze de fevereiro de dois mil e quatorze. A Secretaria de Exato da Fazenda se faz a M realizará nesta sexta-feira a partir das onze horas da manhã no Manaus Plaza Shopping a entrega simbólica dos prêmios especiais a campanha nota fiscal amazonense. Os sorteados com cinco mil reais. Andréia Roberto dos Santos, Janaína Ramos da Silva, Eduardo Jorge Alcar Cefair Filho, Cláudia Barroso Belém, Francisca de Fátima de Araújo e Elis Cristina de Lima Martins. Receberão dez mil Rose Mary Martins Gualberto, Josinei de Lavor da Silva Maia e Edomar Pinheiro de Lima. Luciana Mereza da Silva ganhou cinquenta mil reais. A segunda etapa das obras de reforma do Centro Social Urbano, o CSU do Parque dez, zona centro-sul, entrou em nova fase. Nesta semana foi iniciada a instalação de um novo piso de ladrilho hidráulico antiderrapante no entorno da área da piscina, além da recuperação de toda a parte estrutural de vestiares e sala de administração. A previsão é que o complexo seja entregue totalmente recuperado no fim do mês de março. Para não prejudicar as atividades executadas do espaço, a obra foi dividida em duas etapas. Atendendo ao pedido do Ministério Público Federal no Amazonas, a Justiça Federal absolveu três servidores da Justiça do Trabalho acusados de envolvimento com a prática de abuso sexual de crianças e adolescentes por parte do ex-juiz do trabalho, Antônio Carlos Branquinho, nas dependências da vara do trabalho no município de Tefé. Durante a tramitação da ação penal não foram encontradas provas que confirmassem a participação dos servidores na prática dos crimes cometidos pelo ex-juiz, condenado a trinta e três anos de prisão. O Samsung Ocean acaba de iniciar sua agenda de cursos voltados para desenvolvedores de amantes da tecnologia na unidade de Manaus que integra o complexo da Universidade do Estado do Amazonas, o EA. Basta acessar o site WWW ponto ocean Brasil ponto com ou baixar o aplicativo do Ocean no Play Store para obter mais informações e se inscrever. Todas as acessões são gratuitas e abertas ao público. A Universidade Federal do Amazonas o FAM está com edital aberto para contratação de professores e substitutos temporários. E ao todo o processo seletivo conta com setenta e uma vagas em caráter temporário para atender demandas de unidades acadêmicas da capital e do interior. As inscrições se encerram nesta sexta-feira hoje, portanto, a remuneração prevista varia entre dois mil duzentos e trinta e seis a cinco mil seiscentos e noventa e sete reais. As inscrições devem ser feitas até hoje, sexta-feira e vinte de janeiro, das nove às onze horas, quatorze às dezessete horas, diretamente na Secretaria da Unidade Acadêmica para a qual o candidato pretende concorrer. O endereço e contato de cada unidade acadêmica estão disponíveis no anexo dois do edital. Governo do Amazonas divulgou ontem por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino Seduc a lista dos selecionados da segunda chamada do processo seletivo para as escolas estaduais de tempo integral. A confirmação da matrícula dos candidatos selecionados para esta segunda chamada teve início ontem e segue até hoje sexta-feira e dia vinte de oito às dezessete horas. O candidato selecionado ou seu responsável legal deverá realizar a matrícula na escola para onde ganhou a vaga. O candidato que não apresentar os documentos exigidos perderá sem qualquer regalia ou exceção o direito de ingresso e a e a vaga em favor dos subsequentes selecionados. Informações podem ser obtidas na coordenação de matrícula telefone três dois três sete setenta e oitenta e um ou pelo e-mail eh semate eh arroba seduc ponto am ponto gov ponto BR. O governo do Amazonas por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tur em parceria com a prefeitura municipal de Maués através da Secretaria Municipal de Turismo começa a trabalhar o planejamento turístico do município popularmente conhecido como a terra do Guaraná. Maués é um município mundialmente conhecido pelo fruto do Guaraná mas precisamos agregar valor desse produto ou desse fruto a gastronomia, cosméticos, saúde, fitoterápicos, artesanatos e outros. Ou seja, temos que trabalhar toda essa cadeia para potencializar turisticamente o município? Agora cinco horas e cinquenta e seis minutos em Ibarals. Abrigo de menores localizado em Iranduba está precisando de de auxílio. Vamos a reportagem com J. No início da semana nós noticiamos aqui a realização de um seminário promovido pelo abrigo o coração do pai para tratar da prevenção e proteção a criança e ao adolescente em risco. A instituição que no momento abriga treze menores de idade fica localizada no ramal do Lago Santo Antônio na área de expansão urbana de Iranduba. Segundo a coordenadora pastora Vânia Raul, as crianças do abrigo estão precisando de auxílio. Estão precisando de leite, polpas de fruta ou fruta para suco das crianças, roupa, nós recebemos doações de roupas usadas, brinquedos, tudo aquilo que podemos usar tanto para o alimento da criança quanto para a educação, roupa mesmo para que eles possam estar se vestindo ou mesmo aquilo que possamos estar fazendo, bazar, que arrecadamos finanças, dinheiro para conseguir pagar a luz do local, pagar aluguel, comprar verduras, enfim. Então toda ajuda certamente será muito bem-vinda. Em tempo, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que faz parte do CRAES, centro de referência da assistência social de Iranduba, tem vagas disponíveis para crianças e adolescentes de seis a quinze anos de idade, cujas mães sejam beneficiárias do programa Bolsa Família. De acordo com nota enviada a nossa redação pela coordenação do CRAES, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos promove gratuitamente oficinas de música com aulas de bateria, contrabaixo, violão, teclado, flauta doce, canto, dança, artes cênicas, atividades socioeducativas, palestras orientativas e recriação. As inscrições podem ser feitas no CRAES, na Avenida Rio Madeira, ao lado da sede do Ministério Público, onde os pais devem apresentar documentos pessoais e dos filhos que desejem participar das oficinas. Jota Raí para o Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã vai ter o Nepé de onde fala, Helio Ramos. Bom dia, Helio. Bom dia, Eduardo, amigo da Difusora. Pois é, Eduardo, aqui na região metrô, na região sudoeste do estado do Amazonas, bem próxima que é a fronteira com o estado do Acre. Trago também a informação hoje, dezesseis municípios, trago hoje a informação do município de Carabari, aqui no Juruá. Napoleão Nunes Filho Maia, ministro do TSF, Supércio Tribunal Superior Eleitoral, expediu a liminar, Eduardo, que é diploma e em posse a Bruno Litais Ramalho, do PMDB, no cargo de prefeito do município de Carabari, aqui na micro região do Juruá, em caráter de urgência, aqui no sudoeste do estado. Eliminar foi expedido ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral e ao juiz eleitoral local. Parece estar próximo o fim dessa novela. Vai e volta, decisões favoráveis e desfavoráveis contra e a favor do PMDBista, que venceu as últimas eleições com mais de cinquenta e três por cento dos votos e ainda não tomou posse e nem foi diplomado. Cerimônia de diplomação é marcada agora para nove horas da manhã na sede do cartório eleitoral local com a presença aí dos representantes dos advogados e também de Bruno Ramalho. E a posse, Eduardo, festa de posse, cerimônia marcado para amanhã na na em praça pública bem no centro da cidade de Caralbari. Parece estar chegando o fim esta novela, Eduardo. O tempo aqui na região chove muito, choveu a semana inteira, tempo está nublado, fechado, previsão de chuva agora pela manhã e o sol deve aparecer somente a tarde. É aqui o clima na região do Juruá, o rio Juruá muito cheio, mas ainda dentro da normalidade. Já está entrando nas áreas mais baixas, mas ainda não tem ninguém desobrigado aqui nas cidades, principalmente no município Pola Cidade de Eiro, né? A informação do município de Caralbari, Hélio Ramos ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Obrigado, Hélio. Seis horas, seis minutos, o Zimanão. Quem tem informações agora é o Alberto Zegdeg, desde Manacapuru. Muito bem, Eduardo. Por força da lei, pagamentos atrasados dos funcionários da prefeitura de Manacapuru serão feitos a partir do dia trinta e um de janeiro. A ordem é do Ministério Público do Estado do Amazonas, através da primeira e segunda promotoria de justiça de Manacapuru, que em acordo com a nova administração, obriga o pagamento de vencimentos atrasados do funcionalismo público, conforme cronograma apresentado pelo Executivo Municipal, em audiência realizada no dia dez de janeiro de dois mil e dezessete. Segundo nota publicada no portal do NPR do Amazonas, os vencimentos atrasados serão pagos com devida correção monetária. O acordo beneficia servidores concursados, comissionados e temporários. A nota ressalta que os pagamentos não incluem débitos trabalhistas e de terceirizados. Para o titular da primeira promotoria de justiça de Manacapuru, é muito importante para os servidores e para a economia do município que esses pagamentos sejam feitos, principalmente em um momento de crise como este. Os primeiros pagamentos serão feitos no dia trinta e um de janeiro aos servidores que atuam nos cronogramas, aliás, dos programas sociais do município. Neste grupo estão os servidores do Centro de Referência Especializado de Assistência Social Cresce, que estão com os salários atrasados desde setembro do ano passado. No dia quinze de fevereiro serão pagos os servidores da saúde, da farmácia popular e pensões alimentícias. No dia trinta e um de março será pago o décimo terceiro salário dos agentes de endemias, ou seja, malária e dengue, além de pensões alimentícias e servidores de nível médio hospitalar municipal. Já no dia vinte e oito de abril serão pagos conselheiros tutelares, pessoal da área de meio ambiente, controladoria, educação, teste de agricultura, gabinete do prefeito e folha suplementar. Bem, Eduardo, boa notícia de um lado e inconformismo de outro. Alguns servidores não gostaram nada dos pagamentos que saíram somente em abril. Para eles, se o dinheiro foi bloqueado por ordem da justiça, os pagamentos deveriam ser de imediato, já que todos têm compromissos e muitas dívidas para pagar. Para o Jornal da Manhã, Zegue Degue. Seis horas nove minutos depois de Carauari e Irunapé e Manacapuru, vamos até Urucará com Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A Câmara Municipal de Urucará, dará início hoje, sexta-feira, vinte de janeiro, aos trabalhos legislativos sob a coordenação da vereadora Ramona Respe. A solenidade está marcada para dezenove horas e trinta minutos no plenário da Casa Legislativa no centro da cidade, que contará com a presença do prefeito Henrico Falabella, da vice-prefeita Normélia Mendoza, vereadores, autoridade local e a população urucarense que está sendo convidada para a cerimônia. A mesa diretora da Câmara conduzirá os trabalhos para o período de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito, será composta pelos parlamentares, presidente Ramona Resc, vice-presidente Mateus Garcia, primeiro secretário Antônio Laurentino, segundo secretário Narle Rocha e pelo ofidor corregidor Zenit Marques Filho. De acordo com a presidente da Casa Legislativa, os trabalhos da nova gestão serão voltados para os projetos em benefício do povo, unindo forças com o prefeito para desenvolver o município de forma que possa contemplar o povo e buscar soluções para o município, afirmou a vereadora Ramona Resc. Valdino Castro, para o Jornal da Manhã. Obrigado pelas informações, Valdino, são agora seis horas e dez minutos em Manaus, vamos a Parintins com Aderaldo Reis, bom dia Aderaldo. Bom dia, o artista do Boi Garantido, Raimundo Anacleto Costa de Azevedo, não resistiu ao traumatismo ucraniano e morreu na manhã de ontem, quinta-feira, na Santa Casa, onde estava internada em São Paulo. Ele tinha trinta e seis anos de idade, desde esposa e dois filhos. Anacleto sofreu um acidente de trabalho ao cair de uma altura de sete metros no final do expediente, por volta das vinte e dois horas de terça-feira, no dia dezessete de janeiro, no barracão da escola de samba Grêmio Recreativo de Tucuruvi, em São Paulo. Ele e outros artistas parintinenses trabalhem no complexo de galpões da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, chamado de fábrica do samba. O corpo do artista Anacleto ainda está no ML da capital paulista e só vai ser liberado quando seu irmão e sua esposa chegarem hoje pela manhã em São Paulo. O corpo do artista parintinense, ao ser liberado, vai ser velado na quadra da escola de samba Tucuruvi e sem data ainda definida, o corpo será transladado para Parintins, onde vai ser sepultado. A Associação Folclórica do Boi Bumbá Garantido expediu nota de pesar ontem ao tomar conhecimento do artista, da morte do artista Anacleto, que também é seu artista. A nota diz que o a diretoria do Boi Bumbá Garantido externa cumprou funda tristeza seus votos de solidariedade à família do artista parintinense Anacleto Azevedo. Guerreiro, como assim eh como assim eh os são os filhos de Parintins, Anacleto deixou esse plano em pleno exercício do ofício de eh de fazer arte orgulho maior do povo de Parintins, que sobre as ordens do do eterno Anacleto possa criar as mais belas obras da de arte com padrão de qualidade que só os parintinenses podem assinar, como assim fazer o júbilo dos anjos e santos no reino dos céus. E agora pela madrugada também aconteceu um homicídio aqui em Parintins, um jovem de vinte e quatro anos foi morto numa estocada na conhecida Praça da Onça que fica nas proximidades da Lagoa da Francesa. Esse é o terceiro homicídio aqui em Parintins já nesse ano de dois mil e dezessete. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. Seis horas, treze minutos e banal, os produtos e jornais mais baratos e com qualidade são comercializados neste final de semana no feirão da Cepró. O local destinado para a venda de produtos direto do produtor rural funciona semanalmente de quarta a sábado sete às vinte e uma horas e no domingo até o meio dia. O feirão está localizado no parque de exposição agropecuária Euripe de Ferreira Lins, Antiga Expo Agro na Avenida Torquato Tapajós ao lado do hospital Delfina Aziz na zona norte de Manaus. Quem for ao feirão da Cepró neste final de semana vai encontrar peixe com preços que variam de dez a vinte e três o quilo. O pirarucu fresco está sendo comercializado a quatorze reais o quilo e o lombo dele por dezoito reais. A ventrecha do pirarucu seco sai a dezessete reais o quilo e o lombo a vinte e três reais. O quilo do tambaqui sai a nove reais e o filé de dourado e de tucunaré a dez reais. Os produtos provenientes da produção familiar são oriundos da zona rural de Manaus e de municípios do entorno da capital da região metropolitana de Manaus como presidente Figueiredo e o preto da Eva Itacoateada Manacapuru Iranduba Careiro da Vazia Careiro Castanho e Altazes. A procura por atendimento no pronto-socorro do hospital Delfina Rinaldi Bedelaziz uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde Suzão aumentou em onze vírgula quatro por cento entre dois mil quinze e dois mil e dezesseis. Administrado pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento desde a inauguração em dois mil e quatorze, a unidade se destaca no atendimento humanizado, assistência segura ao paciente e capacitação dos colaboradores. O Delfina Aziz conta com atendimento de urgência e emergência vinte e quatro horas por dia nas especialidades de pediatria, clínica médica e cirurgia em geral. Foram cento e oitenta e um vírgula nove mil atendimentos realizados em dois mil e dezesseis e cento e sessenta e três mil em dos mil e quinze. Do total de atendimento no ano passado, cinquenta e quatro vírgula três por cento foram na área de clínica médica, trinta e oito vírgula cinco por cento na pediatria e sete vírgula dois por cento na cirurgia geral. Em relação a resolutividade dos casos de pacientes internados, sessenta e seis por cento foram resolvidos com êxito dentro da estrutura da unidade, ou seja, os pacientes receberam alta para a residência. A comunicação de venda de um veículo ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas é tão importante quanto assinar e reconhecer em cartório as assinaturas do vendedor e do comprador no certificado de registro de veículo CRV. Ignorar essa determinação prevista no Código Brasileiro de Trânsito pode trazer muita dor de cabeça e até prejuízo financeiro para o vendedor. Para facilitar a vida de quem vende um veículo e banalza nos demais municípios do interior do estado, o Detran AM firmou parceria com o Tribunal de Justiça e a Associação de Notários e Registradores do Estado do Amazonas para que no ato da assinatura e reconhecimento em cartório do CRV seja feita também a comunicação eletrônica de venda de veículos transferindo automaticamente a responsabilidade e a titularidade para o comprador. Os policiais civis do Amazonas estão entre as classes de servidores que tiveram os maiores reajustes salariais do estado nos últimos seis anos. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração e Gestão SEAD entre dois mil e dez e dois mil e dezesseis os ganhos acumulados variam entre setenta e um e cento e cinquenta e três por cento. Nesse período o menor salário da Polícia Civil de Escrivão da Quarta Classe Investigador em início de carreira subiu dois mil seiscentos e quarenta e um vírgula quarenta e seis para cinco mil setecentos e cinquenta e três reais quarenta e oito centavos e o maior do delegado classe especial de nove mil novecentos e oitenta vírgula trinta e seis para vinte mil quatrocentos e dezesseis. Escrivão de primeira classe teve reajuste de cento e cinquenta e três vírgula noventa por cento saindo de três mil e cinquenta e oito reais e dez centavos para sete mil setecentos e sessenta e quatro e setenta e três. Peritos tiveram reajuste entre setenta e oito vírgula cinquenta e três por cento perito legista e cem por cento do perito criminal classe especial que hoje tem salário de doze mil quatrocentos e sessenta e oito reais noventa e três centavos. Rankings salariados de entidades nacionais como a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis atestam que a Polícia Civil do Amazonas está entre as mais bem remuneradas do Brasil. Isto ocorre porque nos últimos seis anos tanto a Polícia Civil quanto a Militar tiveram reajustes anuais seguidos na maioria das vezes maiores que a inflação. Entre dois mil e doze e dois mil e quatorze além da data base que é corrigida com base no IPCA os salários de policiais civis e militares foram registados anualmente em face do plano de estacionamento escalonamento negociado com o governo do Amazonas conforme as leis três mil setecentos e vinte e dois e três mil setecentos e vinte e cinco de dezenove de março de dois mil e doze. O governador José Melo garantiu que vai cumprir a lei e o acordo que fez com os policiais e disse que vai começar a pagar o escalonamento em abril com a entrada em caixa dos recursos pedrais provenientes da repatriação. O pagamento será retroativo a janeiro. O governo justifica que o escalamento escalonamento de dois mil e dezessete não será concedido na folha de janeiro porque já atingiu o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal que diz que o estado não pode ultrapassar quarenta e nove por cento da sua receita corrente líquida com folha de pagamento sob pena de incorrer no crime de responsabilidade o que implicaria em sanções severas ao estado como a impossibilidade de contrair financiamentos receber repassos federais entre outros além das sanções pessoais ao governante. O governador José Melo lamentou a recusa dos representantes de classe dos policiais civis em não querer negociar e ainda ameaçar paralisar os serviços no momento delicado pelo qual passa a segurança pública no estado. Ao dar posse ao novo comandante da polícia militar do Amazonas coronel David Souza Brandão na noite desta quinta-feira no quartel do comando-geral da polícia militar em Petrópolis na zona sul de Manaus o governador José Melo reafirmou o compromisso assumido por ele de dar continuidade ao processo de promoção dos praças da corporação. De acordo com o governador as promoções suspensas temporariamente em função da crise econômica e da queda da receita do estado devem ser retomadas em abril. Sobre este assunto a repórter Diane Librição tem mais detalhes. O coronel David Brandão assumiu nessa quinta-feira o comando geral da polícia militar. Durante a solenidade de posse o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas deputado Josué Neto informou que o governo do estado aguarda melhorias na arrecadação para sair do limite da lei de responsabilidade fiscal e conceder promoções e outros benefícios aos policiais militares. A previsão é que isso ocorra até abril mês em que a estimativa de leve crescimento na arrecadação do estado. Nós sabemos que a polícia militar hoje, a corporação, através dos seus homens, eles têm uma expectativa de melhoria de condições de trabalho. Não é só a questão da melhoria salarial, mas também de estrutura, de novos coletes, de tantos outros pedidos estruturais também, com relação a novos prédios, novos quartéis. Então, o que impede nesse momento, que deixou muito claro, é com relação a a lei de de responsabilidade fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal, ela limita os gastos com o pessoal. Então, qualquer aumento que se dê agora, vai fazer com que a lei de responsabilidade fiscal não seja atendida. As informações sobre os benefícios que serão concedidos à polícia militar foram confirmadas no discurso do governador José Melo. Ele informou que para pagar esses benefícios, pretende usar os cento e oitenta milhões que o estado irá receber em recursos da repatriação. Quero dizer à tropa que eu tenho um compromisso com vocês, com a promoção de vocês, e eu já disse e repito aqui, em abril, se Deus quiser, e eu sei que Deus quer, nós vamos sair do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. E em abril também virá a nova etapa da repatriação. E eu vou pegar inteirinho os cento e oitenta milhões que virão da repatriação. E vou fazer quatro coisas. Vou dar as promoções e vou retroagir ao tempo certo. Vou fazer o escalonamento da Polícia Civil e vou fazer o escalonamento também da OEA e também da Procuradoria Geral do Estado. Esse é o meu compromisso. Diene Brisson para o Jornal da Manhã. Seis horas, vinte e um minutos e banal. Atenção para este edital de convocação. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, Sintiã, Delegacia Sindical de Iranduba, conforme os artigos catorze, quinze e em consonância com o artigo quinto, a linha C do seu estatuto, convoca todos os sócios desta entidade a participarem da Assembleia Extraordinária a ser realizada no dia vinte de janeiro dois mil e dezessete, sexta-feira às dez horas, no Planetário Palace Dance, na rua Castelo Branco, bairro Cidade Nova, em frente a ACMEI. Na pauta, informes, trigésimo terceiro congresso da CNTE, pagamento do mês de dezembro barra dois mil e dezesseis dos servidores da educação. Pagamento de um terço de férias dos servidores da educação no exercício dois mil e quinze. Gratificação exclusiva dos vigias da educação. Pagamento do mês de janeiro barra dois mil e dezessete dos servidores da educação. Iranduba, dezoito de janeiro de dois mil e sete, a direção. Polícia, polícia. Vamos começando com notícias de polícia, de Jaí da Silva Tavares, foi recapturado pela força tática nessa no conjunto no conjunto residencial Viver Melhor, no bairro de Santa Etelvina. Ele é um dos fugitivos, um dos duzentos e vinte e cinco fugitivos registrados no primeiro dia do ano. De Jaí foi encaminhado, ele voltou ao Instituto Penal Antônio Trindade, foi recapturado mais um dos fugitivos daquela fuga que houve no primeiro dia do ano lá no empate, tá? E mais um, esse daí, o de Jaí da Silva Tavares, preso, recapturado pela polícia, mais um grande trabalho da Secretaria de Segurança. O ex-presidiário, Cláudio Henrique de Souza Lima, vinte e três anos, e Alberli da Silva Barauna, vinte e seis, foram presos na última, na última noite, nas casas deles, na zona sul da cidade. Eduardo Silva e ouvinte do Jornal da Manhã, ele foi preso por envolvimento no assassinato e decapitação e roubo ao mototaxista Eduardo Douglas Bezerra Damasceno, o mototaxista Eduardo foi acusado, ele foi aliás, assassinado covardemente, ele tinha apenas vinte e um anos, que ocorreu aí, esse crime ocorreu no dia vinte de outubro, a polícia investigou, investigou bastante e prendeu esse homem. Na ocasião, o bairro de Petrópolis ficou aterrorizado com esse bairro, o com esse crime bárbaro, né? O delegado Luiz Hugo Martins disse que Alberli e Cláudio, eh, esses dois aí, estão, eh, presos agora e o delegado Luiz Martins afirmou que são bandidos da mais alta periculosidade, mataram o homem por motivo, pra simplesmente roubar, ainda decapitaram esse homem. Cláudio Henrique de Souza Lima, bandido preso pela DHS e Alberli da Silva Barauna, também presos num grande trabalho aí, do delegado Ivo Martins e equipe da Secretaria de Segurança, falando Secretaria de Segurança, trocava informações agora pouco com o comunicador e eh apresentador agora daí tempo, o Wilton Ferreira, que é policial também, lá na Secretaria de Segurança, ele me passava algumas informações da noite e madrugada o policial Wilton Ferreira. Pronto, socorro vinte e oito de agosto, plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada, entretanto, um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo, ele morreu, daqui a pouco mais detalhes sobre esse crime, também deu entrada no pronto socorro João Lúcio, um homem vítima de pauladas pelo corpo, ele levou duas cacetadas na cabeça no bairro Jorge Teixeira, as primeiras informações dão conta de que esse homem, esses dois homens que brigaram, começaram uma briga e um barra e um deles armado com um pedaço de pau, sentou-lhe a paulada no pé do ouvido do seu oponente. O engraçado é que os dois começaram a beber juntos, era risada pra cá, risada pra lá, depois que ficaram embriagados, um tentou matar o outro a pauladas, aconteceu no bairro Jorge Teixeira. Pronto, socorro Platão Araújo, mais uma do Platão Araújo, um homem deu uma entrada, vítima de queda de moto, ele caiu da motocicleta, conseguiu levantar, ele tava na garupa e quando levantou ele agrediu o que tava pilotando a motocicleta. Segundo as informações, ele tava pedindo pra parar e o cara que tava pilotando, fazendo graça, até que caíram os dois. Na hora que o garopeiro levantou, todo quebrado, ainda agrediu o piloto da moto com várias capacetadas. Os dois deram entrada no pronto-socorro Platão Araújo. As notícias vindas do Instituto Médico Legal, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, de plantão, no dia de hoje, Alberto Brito e nós, e nós estivemos no Instituto Médico Legal, por volta de cinco horas da manhã e nos deparamos com o livro da capa preta. No livro da capa preta estava escrito que um homem foi assassinado a facadas no bairro Zumbi dos Palmares. Ele morreu dentro da própria casa, segundo as primeiras informações, o crime aconteceu por volta de três horas dessa madrugada na rua Joana Dark, no bairro Zumbi dos Palmares. Informações dão conta de que esse homem eh desapartou uma briga durante a madrugada, um dos que estava brigando, não gostou e voltou a casa do rapaz de vinte anos para matar. Quando cê vê uma briga por aí, eu quando vejo uma briga por aí, te deixa se matar, deixa se quebrar e parar, senão daqui a pouco vai sobrar, é pra quem vai desapartar a briga. Tiros, tiros pelo corpo, um homem no bairro do mutirão, foi assassinado, com um, dois, três, sete, sete balaços pelo corpo, o crime aconteceu quando um homem passou em um carro prata, esse homem desceu do carro, olhou bem para sua vítima e atirou sete vezes, o crime aconteceu, repito, no bairro do mutirão, mutirão, Amadeu Botelho, aliás, quem mora no Amadeu Botelho é a mesma coisa de quem mora, quem mora no Amadeu Botelho, onde é que tu mora? Lá no lá no conjunto residencial, parque, Amadeu Botelho, mas tudo é mutirão, lá no Amadeu Botelho também, e esse crime aconteceu ali na Ilharga do Amadeu Botelho com o mutirão. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e cinco exames de corpo de delito, e essas foram as notícias da noite e madrugada, a reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar pela dupla cena, concurso mil e quinhentos e noventa e sete, que acumulou embas as faixas de premiação. Estimativa de prêmio do próximo concurso, quatro milhões e seis centos mil reais. Na primeira faixa de sorteio, as dezenas foram zero dois, dezessete, dezoito, vinte e sete, vinte e nove, trinta e dois, na segunda faixa, zero cinco, dezenove, trinta e cinco, trinta e oito, quarenta e três, quarenta e seis. Aqui no concurso quatro mil duzentos e oitenta e nove também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, milhão oitocentos mil reais. As dezenas solteiras foram estas, vinte e três, trinta e quatro, quarenta e três, sessenta e oito, e meia nove. Time Mania, concurso novecentos e oitenta e três, também acumulou o time do coração Barueri. As dezenas sorteadas foram estas, zero cinco, trinta e oito, quarenta e oito, cinquenta e nove, setenta e um, setenta e quatro, e setenta e cinco, seis horas, trinta e sete minutos e Ibanal. Esportes, Gabriel Jesus foi oficializado ontem como jogador do Manchester Series. O clube anunciou ter regularizado a contratação do ex-palmeirense e que o atacante já pode estrear pelo seu novo time neste sábado quinze e trinta horário de Brasília no duelo contra o Tottenham. O técnico da seleção brasileira Tite anunciou ontem a lista de convocados para o amistoso da próxima quarta-feira dia vinte e cinco contra a Colômbia que terá sua renda revertida para as famílias das vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense. A grande surpresa da relação que conta só com jogadores de futebol nacional é a presença de apenas dois atletas do palmeiras atual campeão brasileiro o zagueiro Vitor Hugo e o atacante Dudu. Já o Flamengo teve quatro convocados o goleiro Muralha, o lateral Jorge, o volante William Arão, o meia e o meia Diego. A derrota nas penalidades para o Flamengo na grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de dois mil e dezesseis em pleno estádio do Pacaembu lotado ficou entalada na garganta dos corinthianos. Mas a revanche chegou para lavar a alma dos alvinegros. Debaixo de chuva, da chuva na Arena Barueri, o timão virou para cima dos cariocas e garantiu sua vaga nas semifinais da principal competição de base do país com o placar de dois a um. Agora o maior campeão da Copinha com nove títulos encara o Juventus domingo dezenove e quarenta e cinco de novo em Barueri. Do outro lado da chave, Paulista e Batatás decidem quem avança a final em Júdia e às dez horas. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira influenciado pela atuação um pouco mais pesada do Banco Central no mercado de câmbio. A moeda norte-americana caiu zero vírgula cinquenta e oito por cento frente ao real vendida três reais vinte e zero dois. O Ibovespa fechou em queda de zero vírgula trinta e sete por cento a sessenta e três mil novecentos e doze pontos. O giro financeiro totalizava cinco vírgula nove bilhões de reais também conforme dados pré ajuste de fechamento. O índice de preços ao consumidor amplo quinze IPCA quinze considerado uma prévia da inflação oficial voltou a acelerar no primeiro mês de dois mil e dezessete. Depois de avançar zero vírgula dezenove por cento em dezembro o indicador acelerou a alta para zero vírgula trinta e um em janeiro. O presidente do Banco Central Ilan Goldfine declarou ontem durante entrevista em Davos na Suíça que é preciso repensar o sistema de cartões de crédito brasileiro e melhorar-o ao longo do tempo. Goldfine lembrou que o governo anunciou recentemente medidas para baixar os juros cobrados no cartão de crédito que estão próximos aos quininhentos quininhentos por cento ao ano mas explicou que as mudanças não deve se restringir ao que já foi divulgado. O presidente Michel Temer disse ontem que não haverá limitação do valor para saque dos serviços inativos ou das contas inativas do fundo de garantia por tempo de serviço. A declaração e resposta é uma informação publicada pela Folha de São Paulo sobre a possibilidade de retenção de parte do saldo do FGTS em caso de extratos com volumes expressivos. Um avião de pequeno porte caiu ontem em Paraty no litoral do Rio de Janeiro. O avião prefixo PRSOM era um modelo Hawker Bcraft King A C noventa e pertencia ao grupo em milhão de empreendimentos. As cinco pessoas que estavam a bordo entre elas o ministro do SF Teori Zavascki morreram. Uma mudança brusca nas condições de tempo foi registrada em Paraty Rio de Janeiro no momento em que o avião se transportava ou que transportava o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal se aproximava da região. Embora ainda não seja possível relacionar a queda do avião a chuva a situação climática pode ter influído no cenário segundo especialistas ouvidos pela BBC Brasil. Os corpos do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki do empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras e de uma mulher ainda não identificada chegaram no início da madrugada desta sexta-feira ao Instituto Médico Legal de Angra dos Reis para perícia. Com a confirmação da morte do ministro Teori Zavascki nesta quinta-feira os processos relacionados a operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal podem ficar sob relatoria de um novo ministro indicado pelo presidente Michel Temer ou podem ser redistribuídos pela presente do STF ministra Carmen Lúcia para algum outro magistrado que já ocupe uma cadeira na corte. A morte do ministro Teori Zavascki responsável pela relatoria dos processos da operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal deve atrasar as ações do caso. Pelo regimento interno do STF no artigo trinta e oito em caso de aposentadoria renúncia ou morte o relator é substituído pelo ministro que será nomeado pelo presidente da república para sua vaga. Ministros do Supremo são indicados pelo presidente da república. De forma reservada ministro do Supremo Tribunal Federal avaliam que a espera do nome que será indicado pelo presidente Michel Temer para preencher a vaga de relator da operação Lava Jato poderia criar uma saia justa para o futuro magistrado. Isso porque poderia levantar a suspensão sobre a atuação do futuro ministro no caso. Como normalmente a consultas políticas antes da indicação isso poderia causar desconforto ao nome escolhido pelo presidente Michel Temer. O procurador-geral da república Rodrigo Janot divulgou nota de pesar pelo falecimento do ministro do Supremo Tribunal Federal Teoriza Vasco. Para Janot Vasco exerceu seu trabalho de forma ética isenta e extremamente técnica. Juiz federal Sérgio Moro responsável em primeira instância pelos julgamentos da operação Lava Jato emitiu nota de pesar pela morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teoriza Vasco. Teori era relator dos processos da Lava Jato no STF e foi vítima de um acidente aéreo na tarde de hoje. A ex-presidente Dilma Rousseff divulgou uma nota lamentando a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teoriza Vasco. A União das Nações Sul-Americanas, Runa Sul, lamentou nesta quinta-feira a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer decretou no início da noite desta quinta-feira luto oficial de três dias em decorrência da morte do ministro Teoriza Vasco do Supremo Tribunal Federal. Em um rápido pronunciamento no Palácio do Planalto, Temer disse que o magistrado era um homem de bem e um orgulho para todos os brasileiros. O governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus decretaram luto de três dias pela morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teoriza Vasco. Ministro do Supremo Tribunal Federal Teoriza Vasco estava prestes a homologar os setenta e sete depoimentos de delação premiada de executivo da empreiteira Odebrecht que chegaram em dezembro do ano passado ao tribunal. O ministro tinha autorizado para a semana que vem os depoimentos de confirmação dos depoimentos dos delatores. Teori morreu na tarde de ontem em um acidente aéreo. O avião que transportava o ministro e mais três pessoas saiu de São Paulo e caiu próximo a Paraty no Rio de Janeiro. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal em Angra dos Reis abriram inquéritos para apurar as causas do acidente aéreo que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal Teoriza Vasco. O MPF o inquérito foi aberto pela procuradora da república Cristina Nascimento de Melo que está a caminho do local do acidente em Paraty Rio de Janeiro. Uma equipe de policiais federais especializados neste tipo de investigação também se deslocou para a região. Apesar de o regimento interno do STF prever que o ministro substituto deva herdar os processos em caso de uma cadeira vaga há a possibilidade de que algumas ações sejam redistribuídas para outros ministros do tribunal. Por causa da responsabilidade de teoria sobre os processos da Lava Jato no STF que envolvem acusados com um foro privilegiado, associações de juízes cobraram investigação das circunstâncias da queda do avião. O corpo do ministro será velado em Porto Alegre por decisão de sua família. Seis horas quarenta e nove minutos e banal. Ao prestar ajudamento nesta sexta-feira como quadragésimo quinto presidente dos Estados Unidos da América o presidente Donald Trump assumirá a chefia da maior potência econômica e militar do mundo cercado de incertezas sobre o seu governo na pele do mandatário americano mais impopular a entrar na Casa Branca em décadas. A última. O pastor Silas Malafaia da Assembleia de Deus defendeu nesta quinta-feira dezenove que o presidente Michel Temer PMDB nomeia o juiz federal Sérgio Moro como ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki morto em acidente aéreo na tarde desta quinta-feira. Se Temer quer honrar o exemplo de honestidade nomeia o Moro para o STF. Ele que substitui o relator da Lava Jato no STF afirmou que Malafaia em postagem feita em sua conta do Twitter. Moro comanda as investigações da Lava Jato na primeira instância enquanto o Teori era relator dos processos da operação no Supremo. Seis horas e cinquenta minutos e banal. Vamos às manchete dos principais jornais brasileiros nesta sexta-feira começando pela tarde de Salvador. Relator da Lava Jato no STF Teori Zavascki morre em acidente aéreo aos sessenta e oito anos. O Globo do Rio de Janeiro. EF abre inquérito para investigar acidente que matou o ministro da Lava Jato. Dessaque do Extra. Suspeito de matar cantora do grupo Caoma era caseiro da vítima há quinze dias. Principal matéria de capa do jornal A Folha de São Paulo. Morte de teoria e deixa dúvidas na sucessão da relatoria da Lava Jato. Vamos às manchetes dos jornais locais começando pelo agora. Equipamentos de guerra para revista em presídios. Dessaque do centenário Jornal do Comércio. Café do Estado ganha o Brasil. E finalmente o Bom Jornal Amazonas em tempo. Acidente aéreo morre relator da Lava Jato. Seis horas e cinquenta e um minutos e banal termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Hélio Ramos, Aderaldo Reis, Baldino Castro, Alberto Zegdeg, J Rai e Jenny Bristol. Boletim Policial com Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardim, Hamilton Cabral e Hernani Sampaio com supervisão de Carlos Luiz Silva. A apresentação foi de Edson Melo. Eduardo Silva. Difusora FM.